Vem me tirar Ardi o peito Lá fora é o sol Aqui dentro a chuva cai As luzes se acendem Mas nenhuma ilumina Com o meu coração Vem me tirar Ardi o peito Então o vacio cai Vem me trazer Meu perdão Ardi o peito Lá fora é o sol Preciso te sentir, Senhor Vem me levar minha vida Com a força que vem em ti, Senhor Vem me tirar dessa solidão O vacio que há em mim Vem trazer meu perdão Preciso sentir a sua paz Aperce o meu viver Com a força que vem em mim Vem me levar minha vida Se te dar essa solidão O vacio que há em mim Vem me levar minha vida E eu me levar minha vida E eu me levar minha vida Se te dar essa solidão Se te dar essa solidão Se te dar essa solidão E eu me levar minha vida E eu te dar essa solidão 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 Obrigado.